Antonia, alô Paulo, meu amigo Paulo que hoje está completando mais um ano de vida e eu quero ler uma mensagem para você Paulo, que está aniversariando hoje, meu querido, grande guerreiro, grande batalhador, um homem que tem Deus no coração e que sabe que a vida é feita de muitos desafios. Hoje você inicia uma nova jornada e neste momento de alegria por você estar completando mais um ano de vida. Paulo, Sérgio, Paulo da Bionic, quero lhe dizer que tenho muito orgulho em compartilhar da sua amizade. Parabéns, meu amigo e feliz aniversário. Feliz aniversário para você. Hoje e sempre você merece muitos abraços e homenagens. Que Deus, nosso Pai, ilumine ainda mais seu caminho para que possa conquistar todos os seus sonhos. Quero também lhe agradecer por tudo o que tem feito para que a nossa amizade fique cada vez melhor. Parabéns ao nosso amigo Paulo da Bionic, que hoje completa mais um ano de vida. O aniversário nada mais é que a celebração da sua chegada aqui na Terra. Temos que dar valor, temos que incentivar, temos que falar de pessoas, porque são nossos irmãos. São nossos irmãos, não é verdade? Então quero aqui desejar feliz aniversário ao Paulo e que Deus abençoe esse guerreiro que completa mais um ano de vida nesta data, hoje, dia 3 de abril de 2017. Olha, se você conhece alguém que está aniversariando e quiser fazer uma homenagem, pode mandar aqui na rádio, pode mandar aí no meu Facebook, pode ligar no 4207-2354, porque eu vou ler aqui no ar. Não custa nada fazer uma homenagem. Aproveitando também esse vídeo, eu quero parabenizar ao Tiago Buarque, quero dar uma salva de palmas pela sua iniciativa, Tiago Buarque, em fazer acontecer aí um bingo beneficente para comprar instrumentos musicais na comunidade. O Tiago fez lá em Alagoas, em Bom Sucesso, ele fez aí para comprar instrumentos musicais para evangelizar na igreja católica. Olha que iniciativa! Agora eu fico imaginando uma coisa. Ele arrumou dois bodes para fazer aí essa ação, para conseguir comprar os instrumentos musicais. Aí eu pergunto, cadê os empresários para apoiar a evangelização? Muitas pessoas, às vezes, querem apoiar coisas pancadão, balifunk, nada contra. Apoiar som automotivo, nada contra também, é legal. Mas apoiar a evangelização, melhor ainda. Hoje em dia o mundo precisa ouvir mais sobre Deus. Hoje o mundo precisa ouvir mais sobre as coisas boas que Deus colocou nessa terra. Que são a própria humanidade. Eu sei que tem gente que é bom, tem um coração bom, não é verdade, pessoal? Então se você que está me ouvindo agora, quer ter a iniciativa, Fala de Deus aí na internet, na empresa que você trabalha. Não fala mais de Deus porque o mundo está contaminado de coisas ruins. É tudo dinheiro, é grana. É grana para lá, é grana para cá. O povo está contaminado, só pensa em dinheiro. E muitas das vezes o dinheiro leva a pessoa para um buraco. Então cuidado, não pensa dessa forma. Deus é muito mais que dinheiro. O dinheiro é feito apenas para as necessidades básicas aqui. Mas o mais importante é o amor de Deus em nossas vidas. Por isso coloca, gente, quantas coisas ruins estão acontecendo no Brasil. É tanta doença chegando, é febre amarela, é zika, é dengue. Cada época do mês tem uma doença nova chegando. Meu Deus! Cada época do mês... Ó, chegamos em abril, a febre amarela está tomando conta já. Está matando um monte de gente. Parece que estão inventando doença. Parece que tem gente que inventa doença. E coloca aí para o povo pobre, só o povo pobre que morre. Você nunca viu um rico aí pegando uma doença braba? É só pobre, né? Então, que possamos acreditar que Deus é muito mais poderoso, muito mais pai amoroso do que tantas coisas ruins que acontecem. Muito bem, vamos ler aqui a mensagem do meu amigo Osmar. Osmar Félix acabou de mandar uma mensagem aqui agora. Bom dia, meu amigo, locutor, meu irmão. Manda um alô especial. Feliz aniversário para meu cunhado William, parceiro e amigo. Alô, Osmar! Bom dia! William, parabéns, William! Feliz aniversário! Seu amigo Osmar também está te homenageando aqui agora. O Osmar que é um motorista, trabalha por conta. Tem um problema aí no pé, mas ele nunca desiste. Está aí lutando, batalhando para sustentar o Brian, o seu filho. Que maravilha! Neia Santos, bom dia Neia Santos! Elizabeth Fernandes, Tiago Buarque. São os amigos que acompanham agora aqui na transmissão pelo Facebook. Bom dia para vocês! Olha pelas palavras, Deus abençoe. É isso aí, Tiago Buarque! Ó, Deus é contigo, meu querido. Evangelização, você está fazendo um papel que com certeza Deus está muito feliz. Esses dois bodes que você fez aí nessa ação, com certeza o resultado vai ser muito mais. Porque na verdade o que Deus quer são atitudes, né? Muitas das vezes as palavras jogadas ao vento não valem nada, mas as atitudes é o que vale. É o que vale. Atitude é tudo, não é verdade, gente? Bom dia! Agora 8 horas e 52 minutos ao vivo. Ao vivo para você aqui na programação Sintonia Sertaneja. O clube da música mais sertaneja do Brasil. E vamos de música a partir de agora para você curtir aqui pelo 87.5. Que música vai tocar agora? Vamos ouvir aqui a seleção especial que está chegando. Chegando para você muito mais sucessos na programação Sintonia Sertaneja. Pode ligar para cá, pode participar. Estamos aguardando aí a sua chegada também para tomar aquele cafezinho. Ah, o café está pronto já? Preparou o café? Opa! E aquele cuscuz? Ei, meu amigo, é bom demais. Alô, Alagoas! Alagoas! Alagoas que eu amo tanto. Coruripe. Coruripe também, a cidade de Coruripe também. O pessoal ouvindo lá em Coruripe. Você que está aqui em São Paulo e é do Nordeste, bom dia. Bom dia aos conterrâneos aí de Alagoas, da Bahia, de Pernambuco. O pessoal que está aqui em São Paulo. Ó, o Tiago mandou um recado aqui agora. Um recado importante. Atenção. Foi adiado para outra data para fazer aí a mobilização para comprar os instrumentos do pessoal da Igreja Católica. Uma ação social para a compra dos instrumentos. Foi adiado por causa da chuva. A chuva lá em Alagoas está caindo forte, hein? Bom dia aí, Tiagão. Fica com Deus.